...desejar o que vamos mostrar a seguinte, porque são peças únicas. O artista está connosco, chama-se Bruno Boleiras. Ah, conheço. Que bonito que ficou. Isto é o micro-ondas. Isto é a capa de um esquentador, não é? É verdade. Capa de um esquentador. A torradeira e t-shirts, porque também é uma nova linha de produto. Porque também temos marca de roupa agora. Exatamente. Também temos marca de roupa agora. Vamos ao início? Vamos ao início. Começa com uma brincadeira, com um amigo, que tinha um frigorífico, que estava em mau estado e que precisava de ser pintado. Pintava-me ludo azul e a partir daí foi uma bola de neve. Mas daí que tem um negócio. Primeiro com os amigos e com os familiares. Passou de boca em boca, portanto, inicialmente, não é? Inicialmente, sim. Começaram a ver o teu trabalho. Depois, a partir do momento que tivemos o site, e que viemos ao Portugal no coração... Qual é o site? www.arganarms.com Argan... 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 A-R-G-A-N... M... S... S... .com .com Nós já vamos mostrar o endereço. Aí começámos a ter mais clientes e a procura tem sido maior. E estas pinturas são feitas com spray? Com latas de spray, que eu usava quando fazia grafite, eu fiz grafite, e depois comecei a usá-los para pintar os eletrodomésticos. E, entretanto, quando tinhas polícia atrás de ti, resolves-te botar o negócio, eu não sei. Mais ou menos. Mais ou menos. Coisas grandes, como as máquinas e os frigoríficos, normalmente fazemos sempre em caso do cliente, a não ser que ele não queira, não é? Claro, claro. Mas normalmente é sempre melhor fazer. Pegando na roupa... Na linha de roupa. Eu trouxe uma prendinha de Arganarms para cada um de vocês. Muito obrigada. Eu estava a mostrar-vos outros modelos que trouxeste. Muito obrigada. Uau! Que bela ideia. Geríssimo. Que bela ideia. E as t-shirts são de desenhos vossos ou dos clientes? É tudo criado por nós. Esta é a nova linha, agora para o verão. E é tudo criado por nós. Por mim e pela minha esposa. Sim, mas os clientes podem apresentar-vos um desenho e... Nós temos duas linhas. Temos esta linha, que é feita em série, mas limitada a 10 peças por padrão. Ou seja, por exemplo, deste padrão de criança só existe 10 peças. Muito bem. O fundo... E esta mais 9, não é? Esta mais 9, com fundos diferentes. Muito bem. E depois temos a outra linha, que o cliente pode escolher aquilo que quer pintar. Também é uma linha mais cara, não é? Claro. Esta é mais em conta, a outra é mais cara. E eu me imagino como é que será... como é que seja a tua cozinha? Como é que também é de colorida? Micro-ondas, este é o micro-ondas. Este é o micro-ondas? Este é o micro-ondas? Este é o micro-ondas? A torneira é a tua? Não. Não. É de uma cliente. E a máquina de café é a tua? Não. Também não. Mas puseste tudo só em duas ou três cores? O meu frigorífico tem estas duas cores. E depois a preto tem a minha cara e a cara da minha esposa. Uma em cima e a outra em baixo. Fica diferente, de facto. E as paredes da tua cozinha? As paredes da cozinha não estão alteradas, mas nós também fazemos decoração. Porque a mulher não deixou. Só porque a mulher não deixou. Não era demais. Não, as paredes não dava porque é azulejo, mas na sala está e no quarto também. Mas tem que te impor assim alguns limites, porque por tua vontade pintava este ano? Não, porque também temos que pôr travão. Ok. Porque às vezes também o exagero. Vocês também fazem decorações? Sim, decorações. Decorações, recuperação de miliário, tudo o que tem a ver com a impressão digital, painéis de grandes formatos para decoração. Muito bem. Explica-me, este tipo de obra que vocês fazem tem um custo motivado? Depende. Depende do padrão. Então explica-me, se for uma coisa assim elaborada, para um micro-ondas falamos entre os 100, 120 euros. Uma coisa destas. Sim. Se for uma coisa menos elaborada, terá um preço mais baixo, mas também tem que estar em bom estado, não é? Se tiver ferrugem, aparece outra coisa que é ferrugem e corresão. Sim, corresão também. E corresão também. Sim, corresão também. Corresão também. Corresão também. Corresão também. Isto é tudo recortado, não é? Tudo isto é recortado em máscara e tudo o que é mais elaborado ronda mais ou menos esses preços. Era isto que tu querias ser quando fosses mais crescente? Quando começavas a fazer grafites nas paredes? Não, nessa altura ainda não pensava nisto. Nessa altura eu pensava no grafite como uma arte que é um pouco vandalizada nesta fase, não é? Porque na altura em que eu fazia não era assim. Agora, há muita gente a fazer uns bem, outros não tão bem. Antes de qualquer maneira, não é? E sem respeito, que acima de tudo é o pior. Mas na altura eu não pensava nisto. Isto nasceu mesmo por uma brincadeira e depois os pedidos começaram a surgir. Não vou faltar nem comendo. Cada vez mais estranhos. Cada vez mais estranhos. Alto, gostei da palavra. Pedidos estranhos, diz lá. Que pedidos estranhos já te fizeram? Pedem-te para pintar as coisas mais estranhas num frigorífico, por exemplo. Vai. Nus, temos muitos nus feitos. Portanto, fica a cabeça no congelador e o frigorífico na porta. Não, ou seja, já não precisam daqueles céus dos calendários dos pneus. O nu muito destilizado não é só traçado, mas pedem muito. Por exemplo, isso é uma das coisas que pedem. Sim, senhora. Muito bem. Já viram o endereço eletrónico, já espreitámos a face do endereço eletrónico. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Paulo Leira. Obrigado pelo vosso convite. Obrigado. Nós ficamos agradecidos. Muito obrigado. Olha, estamos a provar uma... Está na altura do público, o que é? Uma gosta tropical. Parece que vai. Oi. Oi. Oi.